Tudo bem? Eu sou Rosi do Criando Arte Crochê. Para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos ao canal. Flores, hoje, pela terceira vez, que eu perdi duas vezes o vídeo desse cesto, então acredito que ele vai fazer muito sucesso. Eu vou gravar o passo a passo desse cestinho aqui, tá? Essas cores maravilhosas de Natal. Eu já tenho um cesto nesse mesmo ponto aqui no canal, só que é de uma cor só. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, tá? Isso aqui é uma ideia que eu estou dando para vocês, que eu achei que ficou muito bacana. Olha, ele fica com essas separações assim, fica lindo. Fiz ele todo na base, a base dele toda no ponto baixo, tá? Mas se você quiser fazer no ponto centrado, vou deixar o link aqui em cima. Só é você clicar, ou então você pode ir em vídeos, que você vai encontrar essa base no ponto centrado. Então vamos iniciar. Eu vou trabalhar com feio de malha e agulha número 10. Vou usar o vermelho, o branco e o verde. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Isso aqui é uma ideia de Natal, tá? Vocês podem estar fazendo também para colocar panetone. Fazer ele mais altinho, colocar panetone. Pode fazer menor para colocar bombom, ou então mini panetone também, fica bacana, tá? Até dar de presente, né? Usar aí para enfeitar a casa de vocês. Vamos lá, então. Então, eu vou fazer a base no ponto baixo, tá? Ponto baixo, eu mantenho esse fio sempre para dentro da minha mão. Então, essa ponta sempre para dentro da minha mão, ó, eu passo aqui em volta dos meus dedos. Tiro, seguro aqui. E esse fio vai para trás. Aqui eu coloco a agulha e o ganchinho, ó. Eu já puxo aqui para poder fazer uma corrente, tá? Lembrando sempre que essa ponta tem que ficar para cá, tá bom, gente? Então, não bota ela muito curta, não. Senão, vocês vão perder a ponta e vai ficar ruim para fechar. Aqui dentro do círculo, eu vou fazer oito pontos baixos, tá? Ponto baixo, eu entro aqui, pego o fio, fico com dois fios na agulha e fecho. Então, fiz um, dois, três, quatro. Fiz os meus oito pontos baixos, tá? Eu conto aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu vou puxar esse fio aqui para poder fechar o meu círculo. Fechei o círculo. Deixa eu baixar aqui um pouco. Eu venho aqui no primeiro ponto, ó. Primeiro pontinho aqui em cima. Nossa, ficou apertadinho. Usa aqui o ganchinho, ó, da agulha para entrar com mais facilidade, ó. Pronto. Então, e aqui eu vou fechar com baixíssimo, ó. Baixíssimo eu puxo o fio e fecho. Esse fio aqui que sobrou, eu vou manter ele aqui, ó, que eu já vou arrematando. Aqui eu faço uma corrente. Do lado da minha corrente, eu faço um ponto baixo. Já arrematando aqui o fio, tá vendo? Que aí não precisa depois ficar, a gente às vezes esquece, aí quando termina de fazer o sexto para arrematar, é, fica chato, é mais complicadinho, tá? Essa carreira aqui, ó, nós vamos fazer dois pontos baixos em cada espacinho desse aqui, ó, entre os pontos. Cada casa de base, a gente vai fazer um ponto duplo, que são dois pontos na mesma casa, tá? No mesmo espaço. Então, eu vou fazer aqui toda essa carreira e retorno para a gente continuar. Eu tenho que pausar o vídeo por conta da memória do celular e eu já perdi esse vídeo desse texto duas vezes, eu fiquei muito frustrada. Então, agora eu vou ficar pausando. Então, pausa junto comigo toda vez que eu for pausar e aí quando você terminar a carreira, você retorna ao vídeo e continua, tá bom? Vamos lá. Dois pontos em cada casa de base. Então, eu cheguei aqui no último ponto, vou dar uma dica para vocês. Se o fio de vocês for muito grosso e vocês tiverem dificuldade de fechar aqui, ó, pode fazer ponto aqui, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Então, aqui é o baixíssimo que nós fechamos. O meu fio não precisa, mas se ele fosse muito grosso, eu faria, ó. Vem aqui em cima, no primeiro ponto, fecho com baixíssimo e já faço uma corrente. Sempre do lado da minha corrente, eu faço um ponto baixo. Eu faço dessa forma, tá, gente? Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu faço dessa forma. Eu tô compartilhando com vocês a maneira que eu faço. Essa carreira, nós vamos fazer um ponto duplo. Eu sempre conto esse aqui como um duplo, que é, acaba sendo, né? E um ponto sozinho. Um sozinho, um duplo. E, como sempre, ele participando dos vídeos. Ai, ai. Quando esse cachorro morrer, eu vou até sentir falta. Já tá tão velhinho ele. Então, flores, é isso. Um duplo, que são dois pontos na mesma casa e um sozinho. Quando chegar aqui no final, eu retorno. Camadas, olha, terminando a carreira. Fechando com baixíssimo. Novamente, uma corrente. Do lado da minha corrente, um ponto baixo. Essa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto duplo. Que são dois pontos na mesma casa. E dois pontos sozinhos, tá? Então, eu terminei aqui, ó. Fiz a corrente, um ponto baixo. Eu já venho fazendo sozinho. Um sozinho, dois sozinhos. E o duplo, ó. A partir da terceira, a gente já pode seguir até a sequência, tá? Ponto baixo em cima de ponto baixo. Ponto duplo em cima de ponto duplo. O que que acontece? Aqui, vamos supor. Dependendo da base que você vai fazer pro sexto. A última carreira, eu não cresço. Faço um ponto em cada casa de base. Eu não cresço pra não ficar com aqueles vincos do crescimento, tá? Mas essa aqui, eu ainda vou fazer com crescimento. Vamos lá, então. Iniciamos com oito pontos baixos. Depois, um duplo em cada casa de base. Depois, um duplo, um sozinho. E agora, um duplo e dois sozinhos. No final da carreira, eu retorno. Se você quiser anotar. Mas é na sequência. Você repara que cada carreira, você cresce um ponto sozinho. Nem precisa. Só é seguir a sequência que vai certinho. Então, flores, olha. Terminei essa carreira aqui. Fecho com o baixíssimo. Já faço a minha corrente. E aqui, do ladinho da corrente, meu ponto baixo. Bom, esse sextinho aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Esse aqui, um, dois, três, quatro. Eu vou fazer, vou continuar. Eu ia fazer ela toda no baixo, mas eu vou fazer daquele tamanho mesmo. Então, tá. Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer um duplo e três pontos sozinhos. Pra vocês repararem que vocês não precisam ficar contando a partir da terceira carreira. Só é seguir a sequência, ó. Eu subi aqui uma corrente. Fiz o meu ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo aqui. Um ponto baixo aqui. Um ponto baixo aqui. E aqui tá o meu ponto duplo, tá vendo? Então, aqui, eu sei que eu tenho que fazer um duplo. Simples assim, desse jeitinho, tá? Então, pode seguir a sequência, que é super tranquilo, ó. Então, essa carreira é um duplo e três pontos sozinhos. Vou fazer ela toda e retorno. Então, eu terminei aqui, flores. Um, dois, três, quatro, cinco. A quinta carreira, tá? Agora eu vou fazer a última carreira. Tá vendo esses vincos aqui, ó. Do crescimento, essas pontinhas. Eu não quero. Eu quero o meu cesto todo redondinho. Então, eu fechei com baixíssimo. Subi uma corrente. Faço um ponto baixo. E essa é a minha última carreira da base. Eu vou fazer ela sem crescimento. Vou fazer um ponto baixo em cada casa de base, tá? Sem crescer até o final. Se você quiser uma base maior, tem um vídeo aqui também, onde eu ensino a fazer base grande. Tá bom? Mas só é vocês seguirem a sequência do crescimento. E a última carreira, vocês podem fazer um ponto baixo em cada casinha de base dessa. Para ficar bem redondinho, tá bom? Então, no final da carreira, eu retorno para a gente iniciar a subida do nosso cesto. Então, flores amados, ó. Fiz toda a carreira sem crescimento, tá? Para a base ficar bem redondinha. Se o fio de vocês for muito grosso e vocês repararem que ainda está com a ponta do crescimento, vocês podem fazer mais uma carreira sem crescimento. Então, aqui, ó, eu vou levantar esse fio. Eu vou vir aqui no primeiro ponto, de trás para frente. Ó, puxa uma quantidadezinha razoável, tá? Que a gente tem como controlar. Puxa para cá, ó. Aqui, eu vou fazer uma corrente. Agora, nós vamos trabalhar aqui em cima, ó, na trancinha. A gente não vai trabalhar mais aqui, entre os pontos, tá? Então, daqui, ó, cada trancinha dessa, eu vou colocar a agulha, vou puxar o fio, vou fechar. Vou continuar fazendo ponto baixo, só que um ponto baixo em cada casa de base aqui. Casa de base é uma trancinha dessa. Tá bom? Vou fazendo isso até o final da carreira. E aí, eu retorno para a gente ir para a próxima. Vamos lá. Terminei toda a minha carreira, minha primeira carreira aqui de crescimento, do sexto, né, nas laterais. Esse aqui é o ponto baixíssimo da outra carreira. Eu vou vir aqui em cima, ó, nessa trancinha. Pegando aqui as duas partinhas da trança. Fecho com baixíssimo. Faço uma corrente. Vou mostrar para vocês, tá? Assim, né? Olha a mágica, mágica, mágica. A gente acha que não vai ficar certo, mas vai ficar tudo certinho, tá? Ó, ficou assim toda a lateral do sexto. Como se eu tivesse dado dois pontos aqui. E agora a gente vai iniciar a próxima carreira, tá? A próxima carreira é o seguinte. Ó. Eu vou desmanchar a correntinha aqui que eu fiz. Eu fiz só para... Não, pode manter a correntinha. Perdão. Ó, então. Aqui, ó. Vou fazer devagar, hein, gente. Eu vou vir embaixo desse ponto aqui, ó. Do ponto baixo. Vou vir embaixo dele. Vou puxar o fio. Vou levantar. Vou fechar. Vou vir novamente embaixo dele. Puxo o fio. Dou uma levantadinha para não ficar muito apertado e fecho. Faço isso duas vezes, tá? Fiz o ponto alongado nesse ponto. Vou pular um. Venho no próximo, ó. Vou fazer a mesma coisa duas vezes. Puxei. Fechei. Puxei. Fechei. Fiz nesse. Pulo esse. Venho para esse. Sempre pulando um ponto, tá? Não faz correntinha, não faz nada. Faz só dois pontos alongados. Pula um ponto, vem no outro. Sempre embaixo dele. Toda essa carreira eu vou fazer desse jeitinho, tá bom? Pausa o vídeo. Assiste com calma. Volta. Assiste de novo. Qualquer dúvida, comentários. Eu tô demorando um pouquinho pra responder, mas eu respondo, gente. É porque tem muito comentário. Graças a Deus, né? Que assim eu interajo com vocês. Eu amo responder comentários de vocês. Ó, vai ficando desse jeito. Sempre lembrando de fazer dois pontos alongados num ponto. Pulando um ponto, vai pro outro ponto. Sempre pulando um ponto, tá? Então, vamos lá. No final eu retorno. Fiz aqui o meu último ponto dessa carreira. Tá? Fiz o último ponto. Deixa eu mostrar aqui como é que ele tá ficando. Ó. Desse jeitinho. Tá vendo? Ele vai ficar bem retinho, igual esse, tá, gente? Não precisa ficar preocupado, não. Ele vai ficar assim. Tá? Com esses pontinhos assim. Com essa coisinha linda aqui. Que dá o charme no cesto. Então, agora, olha. Eu fiz aqui o meu último ponto. Tá vendo? Alongado, ó. Tem essa casa aqui. Agora, se vocês quiserem trabalhar com uma agulha número 6. Não tem problema, tá? Uma agulha mais fina. Pra poder fazer o que a gente vai fazer agora. Eu continuo com a 10. Mas, tudo bem. Ó. Então, eu vou fazer bem devagar. Vou fazer devagar. Vou fazer devagar. Vocês podem usar uma agulha número 6 pra facilitar. Tá bom? Ó. Aqui no nosso primeiro ponto alongado, eu vou pegar esse fio aqui. Esse fio aqui que tá na ponta, ó. Vou entrar aqui, ó. Ponto baixo. Vou entrar aqui do lado do ponto baixo. Vou puxar o fio, ó. E vou fechar. Novamente, eu vou entrar aqui do lado do ponto baixo. Na mesma direção. Vou puxar. E vou fechar. Vou fazer isso duas vezes. Tá bom? Então, aqui eu tenho o meu outro ponto alongado. Eu, novamente, venho direto pra cá. Pra essa ponta, ó. Peguei ele aqui. Eu vou entrar aqui, ó. Tá vendo o ponto baixo aqui que a gente pulou? Eu vou entrar aqui do lado dele, ó. Entrei, puxei, fechei. Eu não entro aqui em cima. Entrar aqui em cima vai dar diferença no ponto, tá? Sempre entro aqui do lado desse ponto baixo que ficou aqui sozinho. Vou fazer isso duas vezes. Puxei, fechei. Novamente. Próximo ponto alongado. Esse fio aqui. Eu vou pegar essa perninha. Eu vou vir aqui, ó. Dependendo de onde a gente entra, dá a diferença no ponto. Tá bom, gente? Na segunda vez é mais fácil. Já pode ir direto. Deu pra entender? Vou fazer mais uma vez. Ponto alongado. Pego essa perninha aqui, ó. Da ponta. Entro aqui, ó. Do lado do meu ponto baixo. Puxo. E fecho. É bem simples, tá? Ó. Entrou a primeira vez, na segunda você já vai direto. Então, toda essa carreira eu vou fazer desse jeito. Olha como é que já vai ficando com detalhe aqui na lateral. Então, no final da carreira eu volto. Faz com calma, tá bom? Quando você terminar, você aperta o play de novo. Então, flores, olha. Olha, eu fiz toda a carreira. Ficou assim, ó. Desse jeitinho aqui. Eu vou mudar a cor. Se vocês quiserem continuar com a mesma cor, daqui, ó. Do último ponto, tá vendo? Você já pode vir direto pra cá, ó. Tá? Se você for continuar. Como eu vou mudar a cor, então, eu vou vir aqui, ó. Do lado do meu ponto alongado. Vou fechar com o baixíssimo. E vou cortar o fio, porque eu vou mudar a cor. Eu agora vou usar o branco. Ó. Puxei. Vou arrumar o meu cesto. Dá uma arrumadinha no cesto, ó. E ele tá assim, desse jeitinho. Aqui, eu vou arrematar esse fio. Transpassar por aqui, ó. Que a gente vai trabalhar em cima dele. Prontinho. Agora, eu vou usar o branco. Vocês podem fazer esse cesto também com sobras de fio, tá, gente? Eu tô fazendo com sobras. Ó. Então, fechamos, né? Eu boto aqui, ó. Outra cor que eu quero. Seguro. Eu venho aqui em qualquer casa dessa. Só que eu venho aqui, ó. Vou vir aqui. Vou puxar o fio. Vou fazer uma corrente. Tá? A ponta tá aqui, ó. Já pra eu ir arrematando. Daqui, eu já venho pra cá, ó. Pra essa casa. Pego essa pontinha aqui. Tá? Já entro aqui. E já puxo o meu fio. Meu fio branco, ó. Fiz o meu primeiro ponto. Vou fazer de novo. Seguindo aqui a sequência. Isso aqui, não se preocupe que vai ficar coberto, tá? Não vai nem aparecer. Então, daqui, eu já venho pro próximo. Pegando essa pontinha. Peguei a pontinha. Eu vou entrar aqui. Tá vendo o pontinho aqui, ó? O ponto baixo. Eu vou entrar aqui nele, ó. Não é aqui em cima. É aqui embaixo, tá, gente? A não ser que vocês queiram fazer outro ponto. Mas, enfim. Fica também legal, tá? Só vai fugir desse aqui que eu tô fazendo. Ó. Aqui o meu fio tem um nozinho. Mas, não tem problema. Vem aqui no próximo. Entro aqui. Ó. Tá vendo o ponto alongado aqui? Aqui tem um pontinho embaixo. Eu vou entrar aqui embaixo dele. Vou puxar o fio. Essa perninha aqui que tá perdida. Eu vou manter assim pra poder arrematar, ó. Então, essa é a sequência. Eu vou fazer agora duas, duas, é... Duas carreiras com o branco. Quando eu tiver aqui no final, eu volto pra mostrar como eu continuo fazendo, tá? Vamos lá. Flores. Eu tô chegando aqui no final, ó. Último ponto. Tá? Então, eu vou pegar minha... Eita, gorda. Eu vou pegar minha perninha aqui, ó. Já venho aqui. Ó. Puxo e fecho. Vou fazer isso duas vezes. Tá vendo? Eu tô puxando com a agulha 10, mas pra mim tá tranquilo, tá? Mas vocês podem mudar. Então, daqui, ó. Meu último ponto. O que que eu vou fazer? Eu vou vir direto pra cá, ó. Tá? Eu vou vir direto pra cá. Vou pegar essa ponta. Então, eu entro aqui, ó. Puxo. E fecho. Novamente. Pego essa ponta. Puxo. Levanto e fecho. Ó. E assim, isso aqui vai ser coberto, tá, gente? Então, daqui, eu já venho pra cá. E continuo a sequência. A sequência é toda essa. Tá? Ó. Já entra aqui. Pro ladinho. Sempre levantando pra ficar mais folgadinho, tá? Pra não ter muita dificuldade. Então, o que que eu vou fazer agora? Ó. Olha que detalhe. Vai ficando uma gracinha. Então, agora, eu vou fazer mais uma carreira de branco. Vou fazer mais duas carreiras de verde e volto pra gente fazer o detalhe da borda, tá? Flores, eu tô terminando aqui, ó. A segunda carreira, tá vendo? E aí, pra que não tenha dúvida, ó. Esse é o último ponto dessa carreira. Eu vou pegar aqui. Ui. Vou entrar aqui, tá bom? Ó. Aqui, onde a gente iniciou. Tá? Não, minto, gente. Tá errado, tá? Aff, ó. Vou entrar aqui, ó. Do ladinho do ponto. Ah. Tá embaixo, do mesmo jeito. Puxei. Novamente. Puxei. Fechei. Ó. Agora, eu vou mudar a cor, tá bom? Então, eu venho aqui, ó. Aqui mesmo, eu vou fechar com baixíssimo. Gente, não vou editar esse pedacinho, tá? Não vou, não. Não vou demorar um ano pra postar esse vídeo. Ó. Corto. Mesmo jeito. Puxei. Vou transpassar o fio aqui. E agora, eu vou começar com o verde. Tá bom? Vamos lá. Eu já volto. Só pra que não tenha dúvida. Tá, flores? Ó. Aqui é onde eu fechei. É onde a gente iniciou, né? A primeira carreira do branco. Eu botei o verde aqui. Então, eu posso vir aqui em qualquer casinha do lado. Faço a minha corrente. E continuo a sequência, ó. Pego aqui. Venho aqui. Tá vendo aqui o branco? Eu vou vir aqui, ó. Eu quero tampar isso aqui também, tá? Puxei. Fechei. Novamente. Puxei. Fechei. Já arrematando a ponta que ficou ali, tá? O verdinho aqui, ó. Daqui, eu já venho direto pra cá. Pra essa ponta. Eu já entro aqui, ó. Puxei. Puxei. Fechei. Puxei. Fechei. Tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer duas carreiras de verde. Volto pra gente fazer a borda. Flores, olha. Só pra... Eu tô finalizando aqui a verde, né? A minha carreira com verde. Eu iniciei aqui, ó. Então, eu vou vindo aqui direto pra cá. Não faço corrente. Não fecho nada. Eu já venho direto pra cá, ó. Entro aqui. Do lado do ponto. Pronto. Puxei. Fechei. Novamente. Puxei. Fechei. É isso. Opa. É isso, tá? Então, vamos lá. Já volto. Olha, amores. Como tá ficando lindo. Então, eu fiz mais uma carreira de verde, tá? Na realidade, fiz três carreiras de verde. Eu tô aqui, olha. No meu último ponto. Pego aqui. E entra aqui, ó. Do ladinho. Agora, a gente vai fazer a borda do nosso cesto pra ficar bem grossinho e bonito, tá? Então, tá ficando assim, olha. Agora, a gente vai fazer essa borda aqui na trancinha que fica lindo, que eu amo de paixão. Bom, eu fiz o meu último ponto. Então, eu vou dar uma levantada aqui, ó. Vou vir aqui do lado. Puxa esse fio pra frente, ó. Dá uma puxadinha assim pra trás pra ele ficar... Não ficar muito folgadão, tá? E vou entrar em cada espaço desse aqui, ó. Entre os pontos. Entrei, puxei e fechei. Vou fazendo essa trancinha até o final, tá? Entrei, puxei e fechei. Entrei, puxei e fechei. Entrei, puxei e fechei. Ai, perdão. Então, vou fazer isso em toda borda. Quando chegar aqui no final, eu volto. Faz com calma, pausa, eu volto o vídeo. Se você tá assistindo até aqui e não é inscrito, se inscreve, dá força, apoia o canal. É de graça e eu serei muito grata, ó. Já vou voltar. Flores, essa borda aqui, ó. Do arremate. Do arremate, do detalhe. Eu tô fazendo... Ó, aqui tá um ponto. Eu tô fazendo em cada casinha dessa, tá? Cada espaço desse. Eu tô fazendo. Eu não tô pulando, não. Um ponto, tá bom? Pra ficar bem abertinho aqui. Ó, tô chegando aqui no último ponto, tá? Fiz aqui. Eu vou fazer aqui também, tá, gente? Onde a gente puxou o fio. Não, pera aí. Ó, foi meu último ponto. Eu vou puxar aqui um fio. Vou pegar uma agulha mais fina. Venho nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira trancinha. De trás pra frente. Eu vou sair no meio dela. Vou puxar esse fio aqui pra trás. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. Pra ele ficar direitinho, tá? Faço uma corrente. Corto o fio. Levantei. Esse fio, eu vou transpassar por aqui, ó. Por baixo da minha trancinha. Pra ele ficar bem guardado e arrematado. Ninguém vai ver ele, ó. Vai ficar lá arrematadinho. Tá bom? Deixa eu terminar de arrematar. Terminei. Já arrematei aqui o fio. Ó. Tá assim o sexto. Já arrumei aqui com a minha mão puxando, ó. Dá umas puxadinhas de leve. E assim está... Deixa eu botar aqui. O nosso sexto de Natal. O que vocês acham? Olha. Muito legal. Achei que ficou lindo. As cores estão lindas. Tá? E é isso. Flores, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Curte, compartilhe o vídeo. Se você quiser, torne-se membro. Pra apoiar o canal, tá bom? Compartilha bastante pras pessoas fazerem esse sextinho de Natal maravilhoso. E logo, logo eu tô de volta. E é isso. Beijos no coração de cada um de vocês. Olha o detalhe aqui, gente, ó. A sequência, tá vendo? Beijo, beijo, beijo. Logo, logo eu tô de volta. Ah, se você quiser me seguir nas redes sociais. Instagram, arroba Criando Arte Crochê. E se você fizer qualquer peça aqui do canal, me marca na foto lá no Instagram. Que eu reposto pra você. Eu adoro ver os trabalhos de vocês. Tá bom? Beijo. Tchau.